Tô felizão, os moleque na quebrada tão focado nos cabelos, dói no trato, nos parceiro pra ficar lindão E depois de todo esforço, dá uma força pra coroa, já saiu da vida louca e agora tá firmão Vai no shopping, lança os kits, passa nala, gosta o kick, books, vem com atletada, eu vou te avisar não Depois é maconex, dozinho, encostei no gato, já bolei meu baseado, só copão na mão É só copão na mão, é só copão na mão, é só copão na mão Fase, muito boa, nem à toa que nóis tá no auge Parasita, pula alto e as cachorra laute Ver de longe, nóis brotando, é o VS, o Davi É o PP e o Jorginho Fase, muito boa, nem à toa que nóis tá no auge Parasita, pula alto e as cachorra laute Ver de longe, nóis brotando, é o VS, o Davi É o PP e o Davi Tão felizão, os moleque da quebrada Tão focado nos cabelos, dando um trato Nos parceiro pra ficar lindão E depois de todo isso hoje, dá uma força pra coroa Já saiu da vida louca, agora tá firmão Mas no shopping lança o street, passa na la coste O kickbook, vem com a listrada, eu otimizo não E mais tarde é maconex, dozinho, encostei no gato Já bolei meu baseado, é só copão na mão É só copão na mão Pase, muito boa, nem à toa que nóis tá no auge Parasita, pula alto e as cachorra late Ver de longe, nóis brotando, é o VS, o Davi É o PP e o Davi Pase, muito boa, nem à toa que nóis tá no auge Parasita, pula alto e as cachorra late Ver de longe, nóis brotando, é o VS, o Davi É o PP e o Jorgin Dó de pancada E aí concorrência Vai ter que estudar muito Pra pegar o homem em 2018 Fudeu Boa noite Boa noite